Fala galera, beleza? Albert aqui, pessoal, voltando com mais um episódio de Spider-Man. Agora a gente, o nosso objetivo é pesquisar sobre aquele senhor Lila, né? A gente já sabe que ele é o vilãozinho aí. Bom, antes disso, vou dar uma explorada aqui no mapa. A gente tá precisando de alguns recursos aí pra melhorar um pouco aí as habilidades do Spider. Vamos procurar algumas coisas pra fazer antes? Olha lá, tem aqui uma missão do Harry. Amigos, eu recebi novidades sobre Adrian Toons, conhecido como Vulcan. Aparentemente, este criminoso alado está com câncer e foi movido para a enfermaria para receber tratamento que certamente custará uma fortuna em dinheiro público. Agora me deixem fazer uma pergunta, por que existe uma enfermaria na balsa? É uma super prisão cheia de maníacos. Se eles ficarem doentes, que a natureza tome seu rumo. Eu entendo que isso é isso, mas os meus impostos também são. Aí, o JJJ. Uma ficha de pesquisa, bora lá. Ganhar essa ficha aí. O Harry tá mesmo focado em preservar o legado da mãe. E quem pode culpá-lo? Teve um grande aumento na pressão de alguns prédios da área. O problema parece ser causado por reguladores com defeito. Tenho que destruir eles antes que a pressão suba demais. E o prédio exploda. A cidade vai substituir os reguladores que eu vou dar. Não dá tempo de ser educado. Geral, como é que é? Dutos eliminados. Tem que eliminar alguns dutos aí. Vamos lá. Ainda bem que os reguladores ficam por fora. Atinge os dutos. L.T. e R.B. Aposto que o Jameson vai abrir o programa amanhã com o caso do Spider-Man vandalizando um prédio. Nossa, cara, eu tô tão baixo que eu não vou conseguir chegar nos dutos. Não pode sobrar nenhum. Só um já causaria uma explosão. O problema é que a Meira não tá pegando automático. Caramba, eu tô meio confuso aqui. Tem gente demais nesses prédios. Não dá pra evacuar. Depende de mim. Destruir isso não deve dar muito problema. A cidade pode consertar fácil. A gente tem mais. Dois pra cá. Vira a câmera. Tem outro ali. Boa. A gente tem mais. A gente tem mais um aqui. Conseguindo todos? Tem mais um só. Tira os dutos que eu tenho feito. É os dos que eu peguei. Tá. Falta mais um. Beleza. Tá bom. É melhor ir até o terraço e garantir que esteja tudo certo com a pressão. Nem um pildo no sentido aranha. Tá tudo bem. Agora é melhor eu sair daqui antes que venham cobrar o prejuízo. Foi. Mais uma secundária completa. O que mais que tem pra cá pra gente pegar. Bom, vamos pela ponta de cá. Vamos pegar aquela mochila. Depois a gente vai atrás desse pássaro. Coletando algumas coisas aí pra gente conseguir... Algumas fichas. Pra poder melhorar algumas coisas do spider. Dá pra dar um rolê também pela cidade aí pra poder descobrir mais sobre ela, né? Tá fantástico demais esse game aqui, velho. Essa navegação pela cidade é muito boa, velho. Todo jogo do Spider-Man, quando eu jogar, agora sim, velho. Eu adorava ficar andando pela cidade. Modelos ajeitados de traje. Não são ruins, mas acho que a Aranha Branca era a melhor opção. Ok. Tá, vamos ver onde é que tem mais. Tem um crime aqui, vamos resolver esse crime primeiro, né? Bora lá. A prioridade aí é o... Os grandes crimes aqui de Nova York que não param. É crime o tempo todo. Não há escapatória da nossa chama. Aceitem ou pereçam. O que o Osborn fez por você? Nossa, quatro abates furtivos. Pinto ele! A parada tem mais. Tivertos. Tivertos. Claro que você vai vir. Ah, Broadway! A parada tem mais! A parada tem mais. Cê vai vir. Pelo menos por cima. Pelo menos por cima. Sim! O que é o cara? Ah, Deus. Bem que esses caras podiam fazer menos reféns. Vamos nesse pássaro aqui agora? Onde é que tá? Pra lá. Ah, volta aqui, passarinho. Olha o pássaro ninja, mano. Esses pássaros aqui é tipo um caça militar, mano. Nada como fazer bom uso das minhas habilidades. Nem caça tão rápido. Nossa. Tem que pegar ele aqui de uma vez. Pra onde? Pra lá Já tem mais um aqui, cara Vamos lá Caramba, eu nunca vi pombo tão rápido, mano Cadê ele, mano? Caramba, o combo rápido é esse, mano Dava aí Nossa, é que lindo, velho Beleza Bora lá, baixar mais alguma coisa aqui Tem missão secundária aqui Temos também essa parada do físico Acho que eu vou nela primeiro Aqui eu já consigo ver os objetivos da missão, cara Eu não tinha reparado Bom, lá então A gente precisa desarmar 5 inimigos E executar 10 lançamentos aéreos Tá, vamos lá Ah, pra cá Tinha um som ali, parece que era uma bolsa Mas agora já era Yuri, tem um canteiro do Fisk com muita gente Mas ninguém trabalhando muito Não na sua frente É tudo por baixo dos panos Vou dar uma investigada Parece que eu errei, cara Tem que fazer 5 desarmes, é isso? Desarmar 5 inimigos Tá Não, velho WTF Oi, Spy, ele tá doidão, mano Ele não pega daqui, não? Não, tem que fazer isso aqui, né Caramba, o cara tá numa posição horrível Pra não poder pegar Ou é esse mesmo O que conta como desarmar? Pelo jeito, não. Desarmar é puxar a arma do inimigo, né? Se eu não me engano, é com isso. Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Hora da soneca. Como é que desarma mesmo? Eu não lembro, mano. Cara, vou ter que olhar a lista de golpes. Não lembro. Poxa, desarmar inimigo, cara. Como assim, mano? Aérios. Circular, salto de cima, salto aéreo. Lançamento, oportunização. Puxar e arremessar. Não, não é isso, mano. Puxar, arremesso, lançador de tempo. Impulso de parede, esquiva. Esquiva perfeita. Centrifigação, puxão de teia. Desarmar inimigo. É isso mesmo, mano. Eu tenho que estar no chão, então, para desarmar. Ah, então vamos para o pau mesmo, né, velho? Dez lançamentos aéreos? Vamos para o pau mesmo, velho. Precisa ser do gênio, para saber quem foi. Eu aqui, mano. E aí? Ei, Maiden, avistado. Parado. Você mereceu. Parado. Que vale como desarmar, porque eu estou tentando, porque eu estou pressionando isso. Não está tirando a arma, não. Aí, é isso que eu preciso. Quem está armado aí? Você está armado, mano? Tá. Puxa a arma dele, mano. Não, a arma do cara, Spyder. Pô, mano. O problema é que ele não pega exatamente o que você precisa. Se eu fosse você, fugiria. É para puxar a arma dele, mano. Que miracle? Ah, como é que funciona isso? Entendi até agora. Puxa a arma dele, Spyder. Você está de sacanagem, velho. Ah, velho. Eu vou desistir desse negócio. Não é isso? Não é isso que fala lá o comando? Mista de golpes. Desarmar inimigos. Segurar. Desarma inimigos e os gira, deixando os vulneráveis a ataques por trás. Ótimo para inimigos com armas corpo a corpo. Mas ele não pega. Ele custa para pegar uma arma, mano. Isso vai calar sua mão. Tem muito cara aqui também. Tá. Tem mais alguém para cá? Vamos executar os ataques aéreos. Depois a gente faz isso. Tem que ficar no chão. Ou não temos chance. Eu tenho ele no chão. Ah, o que é que tome no chão? Se não acabaram com ele. Desce o chão aqui. Por que você não morre? Você cometeu um gigante e erro. Ele puxa o cara. Ele não puxa a arma do cara. Tá doido? Esse cara deu uma roubadinha, hein? Alguém dá um tiro nele. Vai, acaba logo com ele. Pega ele. Ele não desama o cara, mano. Tô entendendo nada. Será que eu tenho que fazer isso aqui? Cadê o cara? Caralho, eu nem vi o negócio chegando, velho. Porra. Você não é a prova espada. Ah, cadê? Acertada, mano. Não tá dando nem tempo de eu fugir, mano. Nossa, o jogo bugou total agora, né? 20 FPS. Puxa vida, hein? Não consigo concluir um objetivo assim, não, né? Não consigo concluir um objetivo assim, não, né? Não consigo concluir um objetivo assim, não. Não consigo... Não consigo concluir um objetivo assim, não, né? Não consigo concluir um objetivo assim, não. Está fazendo isso? Vamos tentar desarmar um cara com o��를, melhor? cara como é que tira a arma do cara mano olha o fps velho tá dando tudo errado aqui cara não tira a arma do cara não é esse não esse pai meu deus cara nossa não vou conseguir concluir o objetivo não vai dar vou matar esses caras eu vou acabar morrendo o que que aconteceu com o fps aqui morreu um monte de advertências e ele não tira a arma olha só para você ver e agora ele tirou será que é só assim a não tirou também não contabilizou será que falta alguma habilidade velho nossa tô fazendo alguma coisa errada não é possível e segura e para puxar a mano será que é isso aqui eu não tenho habilidade putz é mas ele tirou ali não tirou uma arma aquela hora e a outra habilidade em galera beleza vamos continuar aqui então eu segurei para pegar mas não pegou mano beleza eu segurei para pegar mas não pegou mano beleza eu não tenho reforços aí eu não tenho reforços aí eu não tenho reforços aí ninguém gosta de mim o que ele ganhava o pai de menino e as fontes dizem que estão vendendo armas exóticas nesse lugar explosivos lança foguetes também é isso que consegue fazer coisas que só tem um exército isso tem que ficar longe das ruas custe o que custar vai da frente tô tentando apertar para ir lá para cima não consigo esse cara aqui acho que eu consigo tolar uma arma dele deixa ele apontar para mim não não é esse pai pelo amor de deus não é isso aqui vai o sol de mim ele conseguiu tirar o exame parece que de pistolinha dá não me contou os caras que vão de pistola ali tirei mais um deixa eu acabar com esse cara do ele vai acabar me detonando correndo aí mano aí agora deu certo mano isso é bom tá bora lá agora reforços olha tem outras formas de ajudar alguém você pode só dar uma palavra de apoio eu também eu também Acabem com eles de uma vez. Mas, gente, é até comovente ver como vocês querem encontrar seu chefe na cadeia. Não para com isso! Só sorte. Não morramos! Não deixem ele ganhar! Ai, merda! Cuidado! Isso vai encerrar. Pega ele! Eu vou estourar seus violos por isso! Cheguei longe daquela coisa! O que está mandando aí, mano? Mais alguém? Vou te matar quando você descer! Adeus! Mais alguém? Cheguei, mano! Aquela área ali, galera, se eu for para ele, eu não sei o que está acontecendo com a espécie. Mas está caindo, velho! Tem um bug naquela área ali. Aê, concluímos! Então, aparentemente, a gente só consegue puxar as armas de pequeno porte por enquanto. A gente não consegue puxar rifles. Por isso que não estava dando. Os capangas e as armas do Willys... Eles estão mudadinhos que nem presente de Natal. Bom, sua roupa é vermelha. Então, já é quase um Papai Noel. Obrigada! Caramba, que aflição, velho! Nossa! Estou tentando concluir os objetivos, não consigo. O jogo lagando naquela região ali, mano. Tem alguma coisa nesse... Tem uma... Olha aqui, cara! Olha isso, mano! Algum bug não é possível. Tá, vamos ver o que a gente tem mais aqui. Tem uma torre aqui. Eu vou desbloquear essa torre. Vamos ativar lá! Vamos, cara! Isso aí, Spider. Conseguimos. No final das contas, deu certo. E eu estou tentando resolver o problema aí, mas não adianta. O jogo tinha ganhado performance, aí do nada começou a travar de novo. Ah, lá! Meu Deus! Carlinhos, cobertura completa. Eu tenho uma mochila bem aqui, ó. Ah, é! Esse cara cego me deu o cartão dele se o Spider-Man precisasse de um advogado. Calma aí. Se ele é cego, como sabe que eu sou o Spider-Man? Vai confiando aí, mano. Unidades solicitadas para a contenção de vários veículos hostis. Olha lá. Preciso de mais agentes na espelha de carmen. Ah, polícia da Trump? Posso brincar também? Boa! Tem uma bomba no caminhão. Tem que desarmar. Não, nem não, bugo. Beleza. Vamos, cara, para eu derrubar? Esses demônios devem ter um seguro dos bons. Nossa, aqui está cheio de torre, mano. Caramba. Tá, vamos pegar aquela bolsa ali. Vamos fazer aquela missão secundária. Depois a gente desbloqueia essas torres aí e continuamos com a história. Está bem divertido aqui rodar pela cidade. Nada como uma explosão. Nada como uma explosão. Caramba. Caramba, eu desviei, mano. Por que seria um chute circular? Deixos circulares. Deixos circulares. Caramba, me acertou, mano. Chute circular, eu também não estou entendendo essa parada do chute circular. Deixa eu dar uma olhada aqui no chute circular. Chute circular, segurar, mas se eu segurar isso... Chute circular, achei que chute circular era em chute girando, mas não é. É quando você pula e bate daquele jeito. Agora eu entendi. Tem que acertar o cara, né? Tem que pegar. Mas agora já era, só tem um cara. Que é o cara com escudo ainda. Deve ter um jeito melhor de viver do que ficar tirando mísseis em um cara de Colan. Tá bom. Essa câmera me movimenta meio lento aqui, mano. Um Spider-Sinal. A ideia é bacana, mas qualquer fonte de luz forte o bastante também é quente demais. Quem sabe um dia. Spider e suas criações. Tá, tem uma missão secundária aqui. Vamos fazer ela. Vamos ver o que que se trata aqui. 10-34. A gente tem confronto com os doceitos armados. Eu não tenho já matado. Então é um minuto de paz, né? Não dá pra fazer as ações secundárias. Toda hora tem crime nessa cidade. Vamos ver qual que é o objetivo aqui. Dê 20 golpes de bombos aéreos. Tá. Vamos começar aqui, ó. Esses caras não deixaram. Sério, galera. Essa coisa de destruir Nova York já enjuou. É isso aí. Meu Deus, cara. Tê mais? Peraí que isso foi concluído. Teus caras. Tem mais? Caralho, o que tá tirando ali, mano? Caralho, eu toguei, mano. Boa. Confio que era doido, mas era apaixonado por Nova York. Os demônios, em compensação, parecem querer acabar com a cidade. Ah, lá dá uma tanta saudade do Fisk aí, mano. Não acredito, você veio! Todas as unidades, agentes perseguindo terroristas em um caminhão baú. Nada, agora já era, vou fazer a missão primeiro aqui. Então você vai encarar o desafio da Skruball? Skruball? Eu nunca ouvi falar. Ninguém sabe, e essa é a melhor parte. Tire uma foto do código na parede e o desafio começa. É moleza, e ainda ajuda as pessoas carentes. Bom, se é assim... Pressione para que passe a câmera. Virar. Pode parar daqui. S.M., você aceitou o desafio? Bem-vindo à minha transmissão. Aliás, agora que você está aqui, as visualizações não param de subir. É o seguinte, o código QR que você fotografou vai te mandar as coordenadas de GPS de outro código QR da região. Ah, isso está parecendo perda de tempo. Desculpa, mas precisam da minha ajuda. Que engraçado, porque isso é sobre ajudar as pessoas. Uma em particular. O último código QR vai te dar a localização de... Adivinha só. Uma vítima de sequestro. O quê? Pois é. Agora a coisa ficou séria. Ela não fica bem na TV. Presa. Indefesa. Vai morrer de pobre. Sem ar. O tempo está passando. A internet está vendo. A coisa ficou macabra. Ela é doida. Mas eu tenho que entrar no jogo. Parece que é a grama do game, galera. O próximo código QR está ali. Esse não vai ser tão fácil. Cadê? Ah, está ali. Deixa eu ver se tem que dar. Tem que ser mais alto. Não, velho. Não. Putz. Você começa a correr a câmera e dá uma bugada. Deixa eu ver aqui. Aqui deve dar. Então. Consegui. Ah, caramba. Um beijo para os meus fãs. Os que estão na transmissão e os que vão encontrar o Spidey. Ei, Skrubal. Ah, tem uma louca em todo mundo. Enquanto aproveitamos a ação, vou ler umas mensagens da galera. Juninho 420 diz, amo você, Skrubal. Seus beijos me deram força quando estava preso. Fotografe o código, vou ao código. Que pena, pessoal. Vão ter que voltar para o desafio da canela. Desculpe, Spidey. Eu não tenho... Os meus fãs gostam de se meter. Eles se jogam mesmo. Hashtag gratisão. Caralho, mulher louca. Você fala hashtag em voz alta? Isso é tão feio quanto rapitar alguém. Sim. Você deve ter recebido a próxima localização pelo código. É melhor correr. Nossa amiga está tão sozinha e triste. Cadê, mano? Fotografe... Cadê o código? Fotografe o código. Tá, tem que achar, né? Tá machucado? Ele tá vindo dali. Vamos fazer isso. Tá machucado. Tá machucado. Tá vindo uma luz lá de trás, mano. De onde tá vindo isso? O outro código tá ali. Dividido em dois prédios. Esse é complicado. Tá machucado. Putz, cara. De onde que eu vou fazer isso aqui, mano? Vou ter que subir naquele prédio lá? Parece que é. Não, é que não vai dar, pô. Consegui. Olha, não é nada oficial. Mas ouvi dizer que alguns dos meus fãs decidiram levar um presentinho pra você. Eles estão dizendo que você é misturo. É melhor em pegar logo. Pessoas podem te batucar. Ah, boom! Tic-tac, tic-tac. Caramba, velho. Mulher louco, mano. Cadê, mano? Apareceu no mapa, hein? O endereço não é longe daqui. Tenho que correr. Cadê? Não apareceu. Agora apareceu. Let's go. Olha lá. Passa, mano. Câmeras em todo lugar, é aqui Você tá me ouvindo? Aguenta aí, vou derrubar a porta Spider-Man, eu não sei como te agradecer Pelos milhões de cliques que consegui Scruble? Vai preso, mulher É isso mesmo, você devia ver a sua cara com esse olho esquisito que fica se mexendo Ai, olha, mais os meus seguidores Scruble, coloca a gente no seu vídeo Resumindo, eu não concordo com isso Então fala pra pararem É melhor começar a rezar Sai fora, moleque Atrás dele Já cansei de você É melhor começar a rezar Agora que a polícia chega? A festa já acabou. Não. Para um herói que usa teias, estou começando a odiar a rede. Caramba que mulher louca mano, você está doido? Atrapalhando aí os recursos do Spider-Man. Conta de habilidade, isso é bom. Desbloquear aquela parada de puxar os riffs, né? E é isso galera, a gente continua. Veículo blindado, sob ataque de mascarados hostis. Agentes disponíveis, dirijam-se a Manhattanville. Ah bom, vamos lá. Vou fazer essa missão aqui antes. Nossa, fui totalmente errada ali mano. Os demônios estão descontrolados, aterrorizando a cidade toda. Deixa eu ver o objetivo aqui. Ah, já conclui os objetivos. Vamos só destruir esses caras. Caramba. Os caras são fãs. o 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 até mais